Fala pessoal do Warner Play, eu sou o Agazo, e hoje a gente vai fazer aquela dobradinha de vídeos mais uma vez! Dessa vez a gente vai fazer os 10 personagens mais fortes do LEGO DC Supervillains aqui no canal da Warner Play, e vamos também fazer os 10 personagens mais fracos do LEGO DC Supervillains lá no meu canal! Então são dois vídeos que você vai assistir e curtir muito! Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal da Warner Play aqui embaixo, e comenta aí pra mim, qual o seu personagem favorito do LEGO DC Supervillains? E antes da gente começar pessoal, eu preciso lembrar vocês que agora tá chegando ele mesmo o dia das crianças, e com a chegada do dia das crianças, chega também promoções de dia das crianças! Quer conferir mais? A gente faz isso pra você, bota o link na descrição aí, bota aí, bota aí o editor, bota o link na descrição pros caras poderem clicar no link e já ir direto na promoção. Os 10 personagens mais fortes do LEGO DC Supervillains começando agora, sendo que o décimo é o mais mais fraco dessa lista, e o primeiro é o mais forte de todos os tempos, beleza? Só preciso dizer a vocês que eu não tenho parâmetro nenhum, nenhum nenhum, a não ser minhas preferências, pelo menos de vocês, o que vocês comentaram quando a gente fez a série LEGO DC Supervillains, e também, quem será que vai estar na nossa lista, hein? Já tô com meu controle aqui, vamos lá! Em próximo lugar, galera, eu vou colocar nada mais nada menos do que ele, o Billy Batson, um jovem aí que vocês devem conhecer, né? Aí você deve falar, ah, mas o que esse menino aqui tem de poderoso? Olha só, ele fica com as mãozinhas assim, não tem nada de poderoso, e o cara usa cinto em 2021, haha, brincadeira, haha, eu uso cinto em 2021, anda pior com uma calça caindo, né? Seguinte, você que se ligou, Billy Batson é nada mais nada menos do que o mestre do poder, ele precisa falar só uma palavra pra ele se transformar em Shazam, e aí o bicho pega, porque o cara tem muita força, além de ser capaz de voar e também soltar raio pelas mãos, olha o poder desse menino, então ele pode interagir com as peças de Lego, ele pode carregar peças que precisam ser carregadas, e ele é um cara que vai fazer com que o seu time fique cada vez melhor, o problema dele é que ele tem que falar Shazam pra se transformar, e Shazam, olha só, pra se destransformar, então basicamente se estiver lutando com o Shazam, faz ele ficar falando Shazam, tá lá e pra cá? Shazam? 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 Eu morri de medo da vovó bondade, acho que até hoje eu fico meio arrepiado quando falo em vovó bondade, porque vovó bondade, você lembra de uma coisa boa, mas aí no final a mulher ela faz parte do negócio do apocalipse, do dark side de apocalipse, do bode treta, muito descabrosa, que mete medo em todo mundo. E a vovó bondade é essa big figure de Lego, muito incrivelmente feita, e que tem super força, E a musiquinha é uma macabra, né, velho? Ó, o poder da música macabra para a nossa alegria. Além disso, velho, ela joga bombonzinhos explosivos. Olha que coisa bizarra. Isso é muito poder, é muita força. Essa bolsinha dela que ela tira aqui, a bolsa não explode, não. Mas ocupa 200 espaços de Lego aqui, cara. Isso é que é poder. Oitavo lugar, vamos com ela, cara. A Amazônia mais querida de todos os tempos, que é a Mulher Maravilha. Que ganhou um upgrade bem grande se comparada com ela no Lego Batman 3. Agora ela tem um escudo, tem uma espada, tem uma pose muito bacana. E ela tem uma força descomunal. A Lady pode ser usada o seu escudo para poder ir acertando os inimigos e atacar. E defender, ela reflete projéteis, dessa vez com seu escudo e não mais com seus punhos. E usa sua espada para atacar os adversários. Ela pode também arremessar seu escudo de longe, o escudo bate e volta. Ela é também capaz de voar, o que é sempre incrível e acrescenta muito na nossa lista. Mas também ela tem super força, galera. Então a Mulher Maravilha é um espírito e uma força que não pode ser subestimada jamais. Sétimo lugar, ele mesmo, o Flash. Um dos personagens mais queridos de todos os tempos. Um dos mais fortes do universo DC como um todo. Mas aqui nesse jogo, além dele estar com um upgrade visual que deixou ele muito mais da hora. E esses movimentos incríveis. O Flash, ele é mais ou menos. Se a gente considerar o poder dele e a capacidade de interagir com coisas de Lego. Ele interage com coisas de velocidade. E é um personagem velocista muito sensacional. Ele tem também esse ataque aqui. Ele concentra toda a velocidade e joga essa força nos outros. Mas basicamente, para o jogo em si, o Flash é um pouco mais fraco do que outros personagens. E por isso ele está nessa altura da nossa lista. Sexto lugar é dele mesmo, o Minero Ciborgue, cara. Sensacional o Ciborgue que está aqui. Essa aqui é a versão dele da Liga da Justiça. Mas o Ciborgue, galera. Além de ter os seus lasers e poder ter ataque de laser que interage com as piscinhas douradas. E também ser capaz de voar lindamente com a minifigura que é. O Ciborgue, na hora da treta e na hora da confusão, ele pode usar a sua super força. Ou ele pode apelar e ficar do tamanho dos inimigos usando o seu grande traje gigante. Que é um traje especial do Ciborgue. Que ele se transforma e ele vira uma big figure. E tem todas as habilidades de uma big figure. Como a super força, ele é capaz de acertar os inimigos. E usar a sua arma contra tudo e contra todos com tiros carregados. Além disso, o Ciborgue costuma andar laser com a sua arma também. E é capaz de dar saltos altíssimos enquanto está no modo da big figure. Além do que, é uma big figure muito, muito linda, velho. Olha que coisa sensacional. Mais agado. O jogo que chama Lego DC Super Velocity só falou de herói até agora. Calma, a Bobo... Primeiro que a Bobo à vontade não é um herói, né? Não é. Falamos dela. Mas agora que começa a vir a treta pesada. Seu tio é poderoso? Pois o tio do Darkseid é. Eu tô falando do Lobo da Step e o cara, além de ter uma big figure muito, muito da hora, com uma das armas sinistras, brilhantes, pegando fogo, o cara é forte pra dedéu, né? No filme, o cara botou a Liga da Justiça inteira pra penar e quase saiu vitorioso. Aqui no jogo, ele tem o super pulo das big figures. Além de cobrir grandes distâncias. Olha, ele quebra o chão quando ele chega. Ele tem os seus ataques com a sua arma. Bota fogo na parada. Um dos efeitos mais legais do jogo. E ele é capaz também, galera, de soltar um raio partindo da sua própria arma. Além disso, ele pode marcar coisas e jogar a sua arma que volta pra ele também como se fosse um bumerangue. E aguenta bastante pancada, galera. Aí a gente tá chegando aqui no nosso quarto lugar, nada mais nada menos do que ele. Ares, o Deus da Guerra. Conhecido como um grande inimigo da Mulher Maravilha. Ares aqui em Lego é muito sensacional porque a minifigura dele já é da hora pra caramba. E fica aqui três armas flutuando o tempo todo. Se você ataca com ele, ele vai pegando as armas diferentes e vai fazendo um combo muito, muito irado. Um dos meus combos favoritos das minifiguras do Lego DC Super Villains. Além disso, se você segura o B, o cara sai num frenesi sinistro atacando com suas arminhas a todos que tiverem na sua frente. Olha a cara dele que sinistro aí. Ó, vai encarar? O Ares não voa, mas ele tem uma planada sensacional que sai fogo dele, velho. E isso é muito intimidador. E na pior das hipóteses, se a coisa engrossar mesmo e falar, caraca, Ares, agora o negócio deu ruim. Como é que você vai sair dessa? O cara fica gigantesco, maluco. Ele fica imenso e ri da cara do perigo porque ele sabe que ele é forte e não é também pra poucos. Olha ele andando, olha ele andando, olha o chão tremendo, olha todo mundo tremendo. Gigantão, gigantão. A maior que o caminhão de lixo da cidade. Isso é que é poder. Aí a gente entra no top 3 de personagens mais fortes do Lego DC Super Villains. Nada mais, nada menos do que ele, menino Superboy. O filho do super-homem ainda é um Lego criança, mas ele esbanja poder. Ele tem um estilo, usa um uniforme com a calça rasgada, economiza pros pais dele, né? Sei lá, não sei. E uma roupinha bem legal. Só que o bacana é que ele é basicamente um super-homem versão mini. E ele pode fazer tudo o que o seu pai pode fazer. Incluindo voar, ter super-força, atacar os inimigos com o seu sopro. E olha que curioso, se você apertar de novo, o sopro vira laser. E aí ele pode interagir com peças de Lego de tudo quanto tem jeito, né? O cara congela, ele queima. E o Superboy é a apelação do Lego DC Super Villains. Só que falta pra ele uma coisa que é muito importante. Experiência e maturidade. Por isso ele ocupa o top 3 dessa lista. O segundo personagem mais forte de Lego DC Super Villains é ele, caras. O Lorde de Apocalypse, Darkseid. Um cara que é temido por todo o universo da DC e que causa uma grande confusão quando ele decide aparecer. Olha só essa animação do cara. Veja se isso não é poder. Ele pega duas big figures, joga pra cima e dissolve ela. Mas o Darkseid, além de ser uma grande figura, ele é suave. Olha a pose de cara que não teme nada. A gente, ele anda planando, cara. Quem olha fala assim, ah, esse cara aqui, ele não é tão poderoso. Mas, oh... O Darkseid tem a visão a laser conhecida como visão a laser chinelo da mamãe. Sabe qual é? Aquela que tem a mira a laser que te segue independente de onde você vai? Pois é, essa é a mira a laser do Darkseid, que independente de onde você for lá, faz curva, bate no chão, reflete e tal, mas acerta o seu adversário. Além disso, o cara tem super força e ele sai soltando laser nos outros. Olha só, um sábado à tarde pro Darkseid é isso aqui. Ele vai destruindo tudo e mostrando o poder que ele tem. E agora a gente chega naquele momento que todos esperavam. Qual é o personagem mais forte do LEGO desses supervillains? E galera, eu sinto informar a vocês que a gente vai ser previsível aqui. É ele, o Super-Homem. Eu acho que o Super-Homem é o personagem mais OP de todos os jogos LEGO, porque ele é capaz de fazer quase que todas as coisas. É por isso que a gente normalmente não joga com ele de forma tão fácil e tão rápida. Já que o Super-Homem é capaz de voar e alcançar lugares mais altos. Ele pode também soltar gelo pela boca quando ele dá o sopro. Então, sei lá, você tá com o seu suquinho, ele sopra e fica frio. O cara não precisa ter geladeira na casa dele. Se você joga de novo, ele vai com laser no olho. E aí ele não precisa ter fogão, nem churrasqueira. Ele faz assim, rapidamente, ali com sua visão de calor. E aqui dentro do jogo, obviamente, o cara usa isso pra derreter as peças douradas de LEGO. Se você aperta, cara, o cara tem tipo um radar pra detectar as coisas escondidas. Se você segura o quadrado, ele usa a super força pra arrancar um concreto no chão e jogar nos seus inimigos. Além disso, bate muito e se você olhar pro life dele prateado, significa que ele não morre. O cara é invulnerável. A gente sabe que o Super-Homem é fraco contra a Kriptonita, mas esse Super-Homem aqui, ele é de LEGO. O que significa que ele é quase que imune à Kriptonita, a não ser que seja uma Kriptonita de LEGO. E ele é de LEGO, cara. Se você pisar nesse Super-Homem, parte o seu pé. O LEGO desse Super-Village, ele tá com um cabelinho mega estiloso partido de lado também, né? Só pra acrescentar o nível de poder desse cara. E aí você fala, não, acabou, gás. Não, se você apertar aqui, o cara ainda vira o Clark Kent, maluco. Olha isso, se você apertar o Clark Kent, ele volta a ser o Super-Homem entrando na cabine e fazendo uma super transformação. Ele volta ali com o uniforme diferenciado do Super-Homem. E um outro cabelinho, inclusive. Foi isso, mudou até o cabelo do cara. Mudou o uniforme, mudou tudo, cara. E esse foi meu top 10 personagens mais fortes de LEGO DC Super-Villains. Qual é o seu? Espero que tenham gostado e não esquece de conferir os 10 personagens mais fracos de LEGO DC Super-Villains lá no meu canal. Obrigado, pessoal da Warner Play, que me convidou mais uma vez pra participar aqui dos vídeos do canal de vocês. São incríveis. E é isso aí. Não esquece de conferir também, galera, a promoção LEGO que tá rolando e por tempo limitado. Então clica na descrição pra saber mais detalhes. Se inscreve no canal, deixa like, um comentário aí. Eu quero ver todo mundo que veio por mim, comentando, vir pelo agazo. E tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.